E como é que a pessoa consegue perceber, tirando o oráculo e tal, que provavelmente ela foi alvo de um trabalho de magia negra ou de magia negativa? Um leigo ou uma pessoa médica? Uma pessoa mais leiga, vamos dizer assim. Porque tem muita gente que vai assistir aqui depois e não tem tanta ligação com a espiritualidade. Se você saber um diagnóstico completo, procura um sacerdote, seja do candomblé, seja de quimbanda e vai abrir um jogo para você. Isso aqui é o exame, como a gente fala, quando você vai no médico. Para o médium ou para o sacerdote já, isso já é mais fácil, porque literalmente ele conversa com as suas próprias entidades, ele tem acesso à visão, à audição, clarividência, outras coisas. Tinha até uma pessoa, acho que o Wesley que me perguntou de sonho aqui. Não vi. Eu vou responder. Mas, ó, sinais claros, você está sofrendo um ataque. Você não está em nenhuma atividade estressante, você está sempre cansado. Você dorme, você está colheira. De repente você não tem apetite, você começa a sentir dor. Ou o que é muito comum hoje, começa a te dar a síndrome do pânico, você está sempre deprimido. Tudo começa a parar, você começa a brigar demais com a tua mulher, ou vice-versa. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. Aí é o sintoma que você tem que procurar realmente o tipo de orientação séria. Não fazer por si. Está coisa quebrando também, empreendimento de ir para trás. Cara, é tudo clássico. Outra, né? Depende do tipo de magia, né? Se for a magia desses sacertubers aí, né? Esses carinha que faz no máximo a pessoa ter uma rouquidão, uma dor de garganta, tudo bem. Mas se eu ser exemplo, tá? Se for um trabalho pesado mesmo de magia negra, cara, você vai começar a ter hematoma no corpo. Está entendendo? Você vai acordar de madrugada suando de calor, como se estivesse a gente queimando. Você vai sonhar com gente te matando, te torturando. Você vai acordar com o espírito que tem o espírito na nossa tradição e do que a gente cultua, que a sombra vem em cima de você na cama, te enforcando. Isso existe. Isso acontece. Então, depende. Tudo que ele falou também acontece, mas coisas quebrando dentro de casa, bater carro, cara. Porque são sinais, por exemplo, tá? É coisa besta, mas é o que os antigos falam. Você começar a ser parado muito por polícia. Está entendendo? Você está com problema com o exil, cara. Você começar a ser roubado, o nego te roubar, te assaltar na rua, cara, tem alguma situação acontecendo aí grave com as suas defesas. Está entendendo? Tropeçar na rua toda hora, cara. Sabe? Tropeçar, quebrar o pé, situação do gênero. É trabalho feito para te amarrar, amarrar teus caminhos. Começar, do nada, você começa a se bater na mesa, começa a não ser o que. São coisas, cara, que acontecem, está entendendo? É óbvio que a gente tem que separar o que é a real do que... Sim, tem coisas que acontecem, é lógico. Se não, todo mundo vai achar que tropecei na rua... Não adianta. Você anda com o celular na mão, assim, na seia e acha que vai ser roubado, que vão levar. Mas tem, por exemplo, situação de empresa que a gente conhece. Empresa não, vai casa e etc. Cara, sem brincadeira, dentro da casa começa aquele cheiro de difunto. Cheiro de coisa podre, cheiro de pinga, do nada. Começa a aparecer bicho dentro da sua casa, estranho, do nada. Vamos dizer, para um apartamento aparece um rato dentro do apartamento? Não é comum, está entendendo? Você entopeia dentro do apartamento, coisas assim, como a gente fala, né? As situações que indicam questões de trabalho. Vai buscar uma ajuda espiritual, tá? Vai buscar ajuda porque, por exemplo, outro ponto do sangue, da menga, do sacrifício animal. O sangue, muitas das vezes, também é utilizado, o sacrifício animal, para você não derramar o seu sangue. É tipo troca de cabeça, que nem o assunto que nós falamos da salvação da mãe dele. Para ela não ter que derramar o sangue dela, para que a doença dela passasse para o animal. Isso também acontece. E há uma diferença também entre emulação, que é o sacrifício animal, e matança. O que nós fazemos não é matança. E sim, sacrifício, é um sagrado ofício, ou seja, o animal, a alma dele está sendo sacralizada para algum ato de fim último espiritual. Entende? Muitas vezes o bicho até dorme antes da emulação. Uma coisa que eu queria entender, vamos supor, a pessoa descobre, então, que ela está sendo o alvo de um feitiço, de uma magia. Exato. E aí ela vai dentro de um outro lugar para quebrar isso, alguma coisa do tipo, né? E ela faz esse trabalho para quebrar essa magia. E acaba pegando, vamos supor, vai, a pessoa X enviou para ela. Esse trabalho, ele retorna para a pessoa que enviou? Como é que funciona isso? Ou ele só é quebrado e por ali fica? Felipe, depende do manejo do sacerdote que estiver tocando o ritual. Se o sacerdote entender que tem que esse trabalho ser mandado de volta, ele é mandado. Se não, o trabalho realmente é cortado e neutralizado. Ou, às vezes, aquilo que tem manejo espiritual para isso, mas a força espiritual que foi usada contra você num trabalho de magia negra, ela é absorvida e reutilizada para você, às vezes. Entende? Existe isso, mas isso tem que ter um manejo espiritual. O sacerdote que está à frente, ele tem que saber essas técnicas. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Você entende porque é muito complexo, é muito detalhe. Sim, é muito estudo, é muito detalhe. É muita coisa. Por isso que quando a gente fala, não dá para ser auto-iniciado na quimbanda. Isso você não aprende em curso online, também te garanto. Porque essa questão de você fazer um trabalho, devolver para uma pessoa e etc. Muitas das vezes, o que a gente costuma muito fazer é cortar o trabalho. O trabalho é cortado, ele é neutralizado, ele é desmontado. E a vida da pessoa segue adiante. Se a pessoa tentar de novo fazer algum trabalho contra essa pessoa, ela vai ter uma cobrança séria. Porque as forças que a gente colocou na vida da pessoa vão reagir de forma automática em cima do atacante. Aí a pessoa, como diz um amigo meu africano, um sacerdote, inclusive mandou um abraço para ele aí, o Babá Akin. Muito bacana, um amigo meu, pessoal mesmo. Grande feiticeiro, um cara que eu respeito. Como ele brinca comigo, Marcelo, essa pessoa botou a cabeça no ferro. Está entendendo? Ele fala isso e é verdade.